Marcelo Mert Implorando meus perdões Me pedindo pra voltar E se anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu E o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Mas tem alguém no seu lugar Ontem ela me ligou E chorou de solucar Implorando meus perdões Me pedindo pra voltar E se anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí sem medo E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Mas tem alguém no seu lugar Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Mas tem alguém no seu lugar E por aí sem medo Legenda por Sônia Ruberti